Música Segundo o historiador israelense Yuval Noah Harari, a partir de 100, 200 likes numa rede social, os algoritmos passam a conhecer a pessoa melhor do que ela mesma. Portanto, fique ligado, você pode ter o melhor currículo do mundo, mas por acaso você curte numa rede social uma mensagem racista, homofóbica, por exemplo, pode saber que quando você for procurar emprego, os algoritmos vão te dedurar. Você pensa, eu posso dar um like nisso ou não, isso vai me comprometer? Vai me prejudicar no trabalho? Nunca pensei. Se eu gosto, estou curtindo. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho LinkedIn. Facebook, Instagram e o LinkedIn. E quando você vai postar alguma coisa, você pensa antes, em questão do trabalho, senhora, isso pode dar um problema, você pensa? Penso, penso bastante. Já desistiu, quase publicou e desistiu? Já, já, porque às vezes, dependendo de uma situação, eu penso, será que alguém do trabalho pode ver algum superior? Talvez isso pode afetar futuramente. Como eu sou residente, então eu penso numa contratação quando eu terminar. Então eu fico pensando, será que isso vai afetar a pessoa me contratar depois ou não? É importante lembrar que as redes sociais funcionam como vitrines. É preciso ter cuidado com o que se diz, com o que se posta. Se um candidato tem um posicionamento, diria, muito extremista em relação a algum assunto nas redes e esse assunto é distoante da cultura da empresa, ele vai ser preferido no processo seletivo. Eu gosto de postar algumas coisas relacionadas na minha área de trabalho. Eu estou me formando agora em logística, já tenho técnica de administração, que eu comecei desde que sei de estudar, e eu gosto de postar coisas relacionadas, mas nada que tipo, muito a fundo do assunto. Descreva as suas competências, tendo atenção às palavras-chave que descrevem essa sua competência. Seja sincero e verdadeiro nas suas qualidades e tente documentar no seu currículo, sua experiência profissional, sua formação e seus gostos e interesses, porque em algum momento o recrutador vai querer também conhecer um pouco mais sobre você, suas características pessoais. Antes de você postar alguma coisa na rede social, você pensa que se isso pode prejudicar ou não profissionalmente? Penso. Eu só tenho uma rede social agora, que é o Instagram. Porque o Facebook também, as pessoas sempre falavam, ah, cuidado com o que você posta no Facebook, que o seu trabalho futuramente vai te pesquisar lá. Então, geralmente eu não tenho, mas o Instagram eu penso também, ou fecho a rede social e coloco para um grupo seleto de pessoas que eu confio e sei quem é. Daniel Machado de Campos Neto é CEO e fundador da EDC Group, uma empresa que opera praticamente em todos os países das três Américas. Trabalha com consultoria e recrutamento. Ele deixa boas dicas para quem pretende contratar e para quem pretende ser contratado. O recrutador inteligente, ele usa a tecnologia para fazer o que ela faz melhor, mas nada substitui o contato humano para entender as características, a empatia, as habilidades relacionais do candidato. Se o recrutador vai fazer uma pesquisa por palavras-chave, inclua as palavras-chave da sua profissão no seu currículo. Se você conhece um software, vou dizer, você conhece de Excel, coloque a palavra Excel no seu currículo. Ah, mas eu posso explicar isso na entrevista. Se você não colocou no currículo, talvez você não passe em alguns filtros. Então, entenda que a regra do jogo hoje vai passar pelo uso de plataformas digitais e que essas plataformas são grandes robôs que fazem filtros. Então, ajude o robô a te conhecer, a encontrar você. Eu tomo muito cuidado com o que eu pesquiso, com o que eu posto, né? Até mesmo porque eu faço parte da comunidade LGBT e eu tomo muito cuidado com o que eu vou postar para não ofender. E até mesmo o que eu vou consumir, de certa forma, nas redes sociais, sabe? Eu acho isso muito importante com o perfil que eu quero mostrar, o tipo de pessoa, qual é a minha conduta, qual é a minha ética, qual é o meu caráter. Isso, sem dúvida, tem muito peso na hora que você faz uma entrevista, na hora que você vai se relacionar com outras pessoas profissionalmente. Isso faz toda a diferença.